Olá pessoal, tô aqui eu, Rafael, quero que por meio desse vídeo aqui explicar o que aconteceu com o meu canal, né, pra quem me seguir aí no outro canal, no Rafael Ondon, sabe que o canal já não está mais ativo, foi o seguinte, o canal, o YouTube teve uma mudança, entendeu, e essa mudança foi nos comentários lá, que não pode mais responder os comentários e tal, e eu como sou um gênio da computação, eu pensei que o problema era no meu canal, né, então eu fui fuçando e mexendo ali e eu vi que estava agregado com aquele Google+, então eu entrei no Google+, e vi lá, separar a conta do YouTube, do Google+, lá, aí eu pensei, ah, talvez o problema seja esse, aí eu separei a conta do YouTube, do Google+, e fui tentar de novo, deixar um comentário em um vídeo de alguém, e disse lá que eu teria que agregar essa conta no Google+, No que eu agreguei a conta no Google+, a minha conta do YouTube não virou mais o Rafael Ondon, tava o meu nome completo, aqui no Google+, no caso, e ficou sem foto, ficou sem um monte de coisa, aí eu fui editar a foto do YouTube, e pediu pra me editar no Google+, Tudo então, estava fazendo esse Google+, e no, no editar o nome do canal, pra colocar Rafael Ondon de novo, eu criei outras contas de outros canais do YouTube, entendeu? Então ficou ali a conta do Google+, mais uns 3, uns 3 canais do YouTube, aí eu falei, fazer login, clicava em fazer login, Rafael Ondon e tava lá, sem nenhum seguidor, sem nenhum, até que eu achei a minha, o meu canal, né, No que eu cliquei no meu, no meu canal, aí eu fui tentar excluir os outros que eu havia criado, que não tinha, né, necessidade nenhuma de ter eles ali Aí eu fui excluindo, excluí, eu excluí a conta, acabei excluindo a conta minha, do meu canal do YouTube, então, por acidente, eu acabei excluindo Eu agradeço aí agora a vocês todos que estavam inscritos na outra conta, né, que veio pra cá Obrigado aí ao Carlos da Ifra Inglês e ao Clock Geek, né, que estão aí divulgando o meu novo canal E é isso aí, galerinha, espero que vocês assistam esse canal Procurem os meus vídeos E passem aí adiante, compartilhem, cliquem no joinha Eu vou estar postando alguns vídeos antigos E vou tentar também estar fazendo uns novos Porque não é mais legal, informativo Sobre aqui Londres E eu espero que vocês gostem É nóis, agora o canal chama Moto Filmadores UK Pois eu tentei usar o mesmo nome, não deu Só que depois de criado o Moto Filmadores UK Eu percebi que teria como sim ter criado, mas já foi, então já deixa É isso aí, galera Espero que vocês gostem Muitas novidades estão vindo aí pra vocês Valeu, é nóis